Hoje pela manhã no centro de treinamento nós reunimos os atletas e passamos o planejamento de férias e o planejamento da pré-temporada. Quando eles retornarem dia 2 de janeiro, eles terão oito novidades, seja em ambientes, seja em processos. Porque nós temos desde a nossa presidente Leila Pereira, uma ambição de cada vez ganhar mais. Nós temos uma determinação da nossa presidente de sermos obcecados e focados na vitória. E eu acho que vocês vão enxergar isso na minha fala, no meu olho, vocês vão enxergar isso no Abel, vocês vão enxergar isso no Anderson. Vocês vão enxergar isso no Gomes, no Everton, a gente vive de vitórias. Ah, estão cansados, tentando ganhar? Não, isso vicia. É isso que nos mantém enquanto profissionais de elite e é em cima dos resultados cada vez mais que a gente vai continuar o nosso trabalho.